Eu tô vendo o arco-íris. Você tá vendo o quê? O arco-íris. O arco-íris. Cadê? Vamos ver. Olha que lindo! O arco-íris na janela da nossa casa. Bonito, né? É, eu vou guardar. Com um castelo no meio ali, ó. Tu? Castelinho, arco-íris. Coisa linda. Cuidado de chuva. É isso aí. Bora, bota. Não, quando parar de chover, ele vai embora. Normal. Mas tá bonito. Tá escuro, né? Lá de cá. Nossa, olha o arco-íris vai atacar a casa da Tia Silene. Olha ali, a casa da Tia Silene é bem ali. É bem por ali mesmo. É verdade. É, e o arco-íris vai pra lá, lá perto. É. Na casa da Tia Silene. Vai pra dentro, você tá com... Ficando esse frio aqui. Não. Deixa eu entrar também. Bonito! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto